Fala tio Chico, beleza? Oi Lucas Estou aqui novamente sobre a minha saga da XRE Já vem um ano e meio estudando a moto Vivendo certinho Não sei se você lembra que Mandei um tempo atrás aqui Que fazia mais de... Ia fazer seis meses para receber a moto e tudo mais Mas enfim tio Eu queria tirar uma questão aqui com você Eu estou partindo agora para ver algumas Usadas E tal E tal de... Da XRE né E está muito difícil a procura Muito difícil mesmo Ou a moto é toda ralada Ou né O rapaz que estava com a moto já fez Tudo, subiu até a parede com a moto Até o momento eu achei duas Motos aqui na minha cidade Só para título de conhecimento A zero aqui está saindo 26 mil Eu achei uma 2019 31 mil rodado Só que eu tenho ciência Plena ciência Que o cara cuidou muito Muito bem da moto E tem vários acessórios Mas ele está querendo 25 mil reais Pela moto Não né cara Obviamente não A vista E uma outra que o cara comprou na garagem para vender Que está pedindo 27 mil e meio Pela moto Com isso eu já estou Já né Não sei o que fazer sobre esses dois fatos E ainda me surgiu uma outra oportunidade aqui De uma Versys X300 2018 Com 13 mil rodados Tio Dessas aí que você me diz Qual que você acha que é Seria melhor O meu uso Eu vou usar mais para me deslocar para a faculdade E para trabalho É uma distância relativamente Longo assim Dentro da cidade Mas é pela Dutra E Às vezes Viagens de 500 quilômetros Mas Assim também Prezando pela Pela economia Vamos falar assim O que que você me fala aí Tio O que que você me orienta Lucas um beijo para você Vamos lá Caraca velho Primeiro Olha só os absurdos galera O Lucas ele escreveu aqui Enquanto ele falava Ele também deixou escrito aqui os valores XRE Rally Na versão Rally 26 mil A XRE Rally Que ele achou com 31 mil quilômetros Por 25 mil Uma 026 E uma com 31 mil quilômetros 25 mil 2019 E uma 2022 com 200 quilômetros rodados Praticamente zero Por 27 mil e 500 Ou seja Mil e 500 A mais do que uma zero Ainda tem que pagar A taxa Do imposto de 2022 Tô muito louco cara Vamos lá E depois eu falo da Versys Primeiro cara O mercado das usadas Ele se aproveita Da ansiedade Do público Do consumidor Que você tá tendo Lucas Pra abusar Pra fazer esses preços Então Infelizmente Eu não recomendo Cara Não compre nenhuma Dessas usadas O valor É abusivo É absurdo Quem compra uma moto dessa É no mínimo estúpido Estúpido cara Se a zero Custa 26 mil E por mais que você me diga Poxa tio Chico Mas não chega Nunca Não importa Cara Apressado Come cru E come mal Como é que você vai pagar 1.500 reais a mais Numa moto Que tem 200 quilômetros Já saiu da concessionária Tá Então assim Lucão Eu Peço que você tenha paciência Cara Paciência Paciência Se você quer realmente Pegar uma moto Zero quilômetro A XRE Tem que esperar Irmão Tá na fila Tem que esperar E é infelizmente isso Uma usada agora Não vale a pena Pagar O preço de uma zero Numa usada Que já rodou 31 mil quilômetros É um absurdo Pagar 1.500 a mais Ainda tem que pagar A taxa de imposto Numa moto Que já saiu Da concessionária É um absurdo E não importa Se a situação Hoje É pandêmica E que tá faltando Moto Não importa Cara Quem paga Isso é trouxa É otário Pega esse dinheiro Se você tem o dinheiro À vista Aplica Faz o dinheiro Render Não deixa ele parado Porque dinheiro parado Vai ser comido Pela inflação Então a primeira dica Que eu lhe dou Lucas É paciência Porque o mercado De usadas Ele aproveita Da ansiedade Das pessoas Essa ansiedade É que destrói O dinheiro De quem quer Comprar um veículo Não pode ser ansioso Tem que saber pescar E por isso Que muita gente Tá ganhando dinheiro Hoje Nesse momento Por quê? Porque tá aproveitando Da ansiedade Dos trouxas Esse é meu primeiro ponto Não compre Tá E aí vamos falar Da Verses Essa Verses Parece interessante Tá Lucas Parece interessante 2018 Pouco rodada 13 mil quilômetros 25 mil e 500 O preço não é maravilhoso Mas tá interessante Parece que a pessoa Tá vendendo aí Na tabela FIP E aí eu vou pedir Que você leve Um mecânico de confiança Ou leve essa moto Até o seu mecânico De confiança Pra poder avaliar Porque a Verses Ela é uma boa opção Pra você que usa muito rodovia Tá Ela é uma boa opção Ela vai te dar segurança Conforto No seu deslocamento Que você pega a rodovia Ela não vai te dar economia Tá No meio urbano Não vai Mas na rodovia Ela vai te dar Um bom consumo Já que você roda muito Na rodovia Então acho que vale a pena Vale a pena Essa Verses aí Tá Agora tem que levar No mecânico Pra ver se ela Tá num bom estado De conservação Mas se você É Olhar essa Verses Pô Tio Chico Não tá boa Desisto Então cara Pega teu dinheiro Aplica Aguarda Vai lá pra fila da Honda Se você não achar E aí Nesse tempo Que você aguarda A moto E te chamarem Pra você Realmente efetuar o pagamento Vai pesquisando Vai pesquisando Olhando Você pode achar Uma boa oportunidade Tio Chico Qual é a boa oportunidade? Tabela FIP Pagou acima Da tabela FIP Não pague Não pague Olha a tabela FIP No Youtube Se você achar Uma Lander 2019 2018 Com baixa quilometragem No preço da tabela FIP Beleza Ou uma XRE E lembrando XRE é uma moto Muito visada a roubo É uma moto Que tem um seguro Mais caro do que a Lander Tá Porque é a moto Mais visada da categoria Pense nisso Ou até mesmo Uma outra Verses Que você ache Mais barata Ou um pouco mais cara Mas que seja 2019 Que seja 2020 A Verses Ela se encaixa No seu perfil Tá Lucas Mas Não pague valores Absurdos Numa XRE Tá XRE usada 27.500 Mais cara do que uma nova Não vale a pena Tá bom Um beijo pra você Lucas Paciência Seja o pescador O bom pescador Ele sabe a hora De jogar O anzol E essa aqui É uma singela Homenagem Agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado